Vamos entender o que é FGC, ou seja, o Fundo Garantidor de Crédito, e como que funciona a garantia que ele dá para os seus investimentos. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Alberto Soares, eu sou economista e consultor de finanças pessoais. No vídeo aqui de hoje, vamos falar do famigerado Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, o FGC. Vamos falar um pouco como que funciona a garantia que ele dá para os nossos investimentos. Pessoal, o FGC nada mais é do que uma espécie de um seguro para os seus investimentos. Ou seja, se você colocar seu dinheiro em algum investimento e o banco quebrar, o FGC vai lá e ele te devolve o dinheiro que você perdeu. Funciona como um seguro de carro. Se você bate o carro, a seguradora vai lá e te devolve o dinheiro para você comprar um outro carro. É a mesma coisa. Você faz o seu investimento e se aquele banco quebrar e não for te pagar de volta, o FGC entra e ele que te devolve o dinheiro. E uma confusão que muita gente faz é achar que o Fundo Garantidor é uma espécie ali de proteção governamental, que é um órgão público. Mas não é nada disso. Ela é uma entidade privada, feita pelos próprios bancos, como uma maneira de tanto proteger você, investidor, mas também proteger as próprias instituições financeiras. Então, como que funciona? Imagina que você investiu um dinheiro em algum banco, daí você liga lá o jornal e vê que aquele banco faliu. O que acontece? Fica tranquilo. O FGC vai lá e vai te devolver o dinheiro que você investiu. Mas, obviamente, existem algumas regras e limites que têm que ser respeitados. A primeira limitação é em relação ao valor. O FGC só protege valores até 250 mil reais por CPF por banco. Se você tiver mais do que 250 mil reais investidos em um banco, todo aquele valor que estiver acima dos 250 mil, você não vai estar protegido. Então, por exemplo, se você tem 50 mil, ou 100 mil, ou 200 mil, até 250 mil investidos em algum banco, você está 100% protegido. Mas, por exemplo, se você tiver 300 mil reais investidos em algum banco, só os primeiros 250 mil vão estar protegidos. Caso aquele banco venha falência, você vai receber 250 mil de volta, e os outros 50, infelizmente, você vai perder. E isso é muito importante, porque muitas pessoas acham que se você tiver mais do que 250 mil reais em um banco só, que você está abrindo mão da garantia. E não é isso. Você vai continuar garantido, mas só até os 250 mil. Qualquer valor acima daquilo, você não deixa de estar protegido, claro. Mas, dentro daqueles 250 mil, você vai estar sempre protegido. A segunda limitação também tem a ver com o valor, só que ela é uma regra muito específica, e que, na prática, não impacta investidores pequenos que nem eu e você. O FGC tem uma regra de que cada CPF só pode receber 1 milhão de reais a cada 4 anos. Ele é muito raro por motivos óbvios. Você tem que ter, primeiro, mais do que 1 milhão de reais investidos. Todos os bancos faliram, e tudo isso aconteceu dentro de 4 anos. Qual é a chance do pequeno investidor ter tanto dinheiro investido em várias instituições, e todas elas falirem dentro de um período tão curto? Na prática, é uma regra ali que se aplica às empresas e aos grandes investidores, mas que não tem aí muita aplicação para quem é pequeno. E o terceiro ponto é, não são todos os investimentos que são cobertos pelo FGC. O FGC cobre apenas investimentos bancários. E eu vou dar aqui agora a lista para você. E repito, se você investir em qualquer coisa que não esteja nessa lista que eu vou falar agora, o seu investimento não está protegido pelo FGC. O FGC vai cobrir a conta corrente, a poupança, o CDB, o Certificado de Depósito Bancário, o LCA, a Letra de Crédito do Agronegócio, o LCI, a Letra de Crédito Imobiliário, o RDB, o Recipo de Depósito Bancário, o LH ou Letras Hipotecárias e a LC, a Letra de Câmbio. Esses últimos três que eu falei são investimentos bem raros e hoje em dia bastante difíceis de se encontrar na prática. Então, na verdade, o Fundo Garantidor se aplica ali àqueles cinco primeiros que eu falei, a conta corrente, a poupança e os três títulos de renda fixa mais populares aqui no Brasil, que é o CDB, o LCI e o LCA. Então, se você investir em qualquer outra coisa, como, por exemplo, ações, fundos de investimento, fundos imobiliários, nada disso está protegido pelo FGC. E para a gente já indo aqui concluir o vídeo, vamos falar uma pergunta de ordem prática. Se acontecer do banco falir, quanto tempo demora para o FGC devolver meu dinheiro? As normas do Fundo Garantidor prevêem que o dinheiro vai ser devolvido em até 15 dias. Mas nas situações quando, de fato, um banco brasileiro quebrou e o FGC precisou entrar em ação, a gente vê vários relatos aí na internet que o dinheiro pode ter demorado para ser devolvido até três meses por uma série de questões ali de ordem burocrática. Mas, independente aí de pequenos atrasos que podem demorar até esses três meses, pode ficar garantido que, de fato, o FGC vai sim devolver o seu dinheiro. E uma segunda dúvida de ordem prática é quanto que o FGC vai me devolver? Foi o investimento que eu fiz lá atrás ou é o valor dele hoje? E, pessoal, o FGC vai devolver o dinheiro para você atualizado até a data da falência do banco. Então, por exemplo, se você investiu há três anos atrás R$100 mil e na data que o banco faliu estava valendo R$150 mil, o FGC vai te devolver os R$150 mil, ou seja, até o valor da data da falência do banco. E isso acaba sendo muito importante se você já investe um valor um pouco maior porque você pensa ah, eu estou protegido até R$250 mil, aí você vai lá e aplica R$250 mil. Só que se você aplicou hoje R$250 mil, significa que no futuro você vai ter mais do que R$250 mil e, portanto, você vai estar fora do fundo garantidor. Então, se você quiser estar 100% coberto, você tem que fazer uma aplicação que no final do investimento, ou seja, no final da data de vencimento, você ainda vai ter menos do que R$250 mil aplicado. Então, por exemplo, imagina que você vai fazer um investimento em um CDB de longo prazo que você calcula que você vai ter 100% de rentabilidade. Se você quer estar totalmente coberto pelo FGC, quanto você tem que investir? Ora, R$125 mil para depois, lá na data do vencimento, estar valendo em torno de R$250 mil e caso o banco venha a falência ali no último dia do seu vencimento, você ainda vai estar totalmente coberto pelo FGC. É isso aí, pessoal. Espero que agora você esteja entendendo um pouco mais como que funciona o FGC, como que funciona essa garantia que o fundo garantidor traz para os nossos investimentos e a importância dele para toda a saúde do mundo dos investimentos aqui no Brasil. Se você curtiu essa explicação, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal para receber mais conteúdo de finanças pessoais e de investimentos e, se ficou qualquer tipo de dúvida, por favor, vem aqui embaixo, deixa o seu comentário, faça a sua pergunta que eu vou ter o maior prazer de te responder. É isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo e te vejo no próximo. Tchau, tchau.